Crente Fiel Mas a sua paz ele não perde quando a luta vem Se alguém lhe pergunta como vai sua vida ele diz tudo bem O crente não reclama nem mesmo quanto o barco está naufragando Ele continua seu hino cantando em qualquer que seja a situação Vai ver na vida do crente que é fiel Quando ele pede Deus ouve do céu e manda a resposta da sua oração Um dia Eliseu ficou preocupado em ver o tsunami Ficou assustado não era de gosto aquela visita Ela foi avisar que o seu filho tinha morrido Mesmo assim também ela disse em casa está tudo bem O crente não reclama nem mesmo quanto o barco está naufragando Ele continua seu hino cantando em qualquer que seja a situação Vai ver na vida do crente que é fiel Quando ele pede Deus ouve do céu e manda a resposta da sua oração Vai ver na vida do crente que é fiel Quando ele pede Deus ouve do céu e manda a resposta da sua oração Vai ver na vida do céu e manda a resposta da sua oração Vai ver na vida do céu e manda a resposta da sua oração É diferente que o seu filho tem dia Vai ver na vida do céu e manda a resposta da sua ouação Legenda Adriana Zanotto